Continental Pou Pense em seu tempo, em seu mundo, porque nada disso vai mudar Pense em sua vida de rotina, porque tudo isso vai voltar Pense um momento em fazer alguma coisa por amor Você será feliz Tente demonstrar pra todo mundo seu desejo, sua aspiração Como conseguir felicidade para sempre perto de sua mão Como um dia passa, outro dia com certeza vai nascer Você verá também Faça só o que seu coração mostra a vontade de querer fazer Tente retomar essa alegria, essa vontade de viver Tente ser amado Tente ser amado Tente, sossegado, pense uma vez Tente demonstrar pra todo mundo Seu desejo, sua aspiração Como conseguir felicidade Para sempre perto de sua mão Como um dia passa, outro dia Com certeza vai nascer Você verá também Faça só o que seu coração Mostra a vontade de querer fazer Tente retomar essa alegria Essa vontade de viver Tente ser amado Tente sossegado Pense uma vez Tente ser amado Tente sossegado Pense uma vez Tente ser amado Tente sossegado Pense uma vez Tente ser amado Tente ser amado